Apoio Lojas de, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala meu povo! Estamos chegando de novo em mais um TVC Agora e de grande estilo, né? Pois é, hoje é diferente. Hoje a gente está aqui na segunda corrida do Papeleiro e o Grupo RCN veio conferir de perto esse evento especial. Mário Verda, além desta notícia importante que a gente veio cobrir, o Grupo RCN está aqui com toda a sua equipe, todo o seu staff. Nosso departamento promocional trabalhando bastante. A nova estrutura promocional do Grupo RCN. Além disso, temos destaques importantes do nosso programa de hoje. Exatamente, vários destaques, mas olha só, é muito bom a gente estar participando aqui deste evento. Tem várias pessoas, né? Família toda aqui interagindo, acompanhando. Então nós ficamos muito felizes de estar aqui na segunda corrida do Papeleiro. É isso aí, você me pergunta. Fernando, por que você não correu? É que eu estou na corrida do 50K. 50K? É, 50K. Como assim? 50K de boleto. 50K de conta. Ah, mas então a gente está na mesma corrida. A gente está, estamos juntos. É nóis. Mário Verda, minha amiga, o TVC Agora. Está no ar. Olá, muito bom dia para você que acompanha o TVC Agora. Quer saber como gastar menos utilizando o seu eletrodoméstico? Já, já, mais informações. Polícia Civil consegue identificar e prender suspeitos de assalto a joaliria em Três Lagoas. E ainda iremos falar também de acidente na BR-262 e um caso macabro em que uma criança de 6 anos acabou sendo vítima de violência sexual e o crime só foi descoberto por conta de uma fatalidade. Daqui a pouco, todos os detalhes. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira. Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 kg de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimento 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a Loja G, a gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça Nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, para ficar bem informado. 3509-7500. Para participar das nossas promoções, para concorrer a muitos prêmios. 3509-7500. 3509-7500. No MCM Junto, a gente faz a diferença. Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. Estamos de volta, viu? Novo look, trocamos de roupa. Já trocados, devidamente compostos. Chegamos aqui no estúdio já. Foi na segunda-feira. Pois é, semana começando. Semana começando e eu desejo pra você que tudo dê certo na sua semana. Que a sua semana seja incrível, seja maravilhosa. Mais uma coisa que eu desejo, mas do fundo do meu coração. Eu desejo fortemente que nessa semana o seu ar-condicionado não fale. Que o seu ventilador continue funcionando. Que a semana vai ser braba. Nossa, Fernando Moraes, olha só. Calor intenso desde a semana passada. Mas hoje, o ar não pode pipar não. O que é isso? Vou te falar um negócio. Você vai achar que é brincadeira, só que eu não consegui tirar foto. E eu não sou o Naldo, tá? Então é o seguinte, gente, hoje eu tava aqui na região aqui da Euridia de Chagas Cruz. Eu vi um urubu na sombra. É sério. O urubu tava no chão ali na sombra. Ou seja, nem os urubus tão querendo voar. Não tá fácil, gente. Se não tá fácil nem pros urubus, tava ali o urubu. A hora que eu fui fazer o contorno pra voltar aqui pro grupo RCN, eu vi ali o urubu na sombra. Então, a coisa tá desolida. Não, você viu urubu na sombra e me fez lembrar. Eu vi gado na sombra. Geralmente gado, né? Fica pastando, tá sol, não sei o que. Na sombra, deitadinho. E eu fiquei pensando, gente, imagina ficar o dia inteiro com o lombo no sol. Ai. Misericórdia. Jesus. Tá muito quente. Tá muito quente. Mas nós temos algo pra refrescar a nossa audiência. Você que tá nos dando carinho pelo rádio, ou pela TV, pelas redes sociais, nós temos um presente, um mimo pra você. É. O que seria? Nós temos um prêmio. Mas vamos falar daqui a pouquinho? Você. Nossa produção tá aqui. Segredinho. Segredinho. Vamos falar daqui a pouquinho? Já nós com outros. Eu quero ver imagens lá de fora. Vamos acompanhar imagens do nosso cinegrafista Max Silva, que fez hoje, né, pra gente aqui em Três Lagoas. Então vamos acompanhar aí o tempo, como que fica aqui em Três Lagoas nessa semana, né, semana que tá começando. Então vamos acompanhar aqui. Olha só, céu aberto, né, imagens de um hiper roxo, um hiper rosa também, né, aqui em Três Lagoas. Mas e tempo seco, gente, tempo muito seco, calor insuportável, né? Nessa segunda-feira estamos iniciando mais uma semana, como eu falei pra vocês, a última de setembro e a primeira, né, da primavera, que começou no sábado e com ondas de calor altíssimas. E olha, falando em calor, preparem, porque hoje a mínima foi de 29 graus e a máxima será de 43 graus, gente. Isso mesmo, 43 graus. Hoje, 7 horas da manhã, já estávamos com 32 graus. Pois é. E com sensação térmica, gente, de até 54 graus. Quem que aguenta? Me fala, quem que aguenta esse calor insuportável? E olha, vamos conferir então como que fica a previsão para amanhã aqui em Três Lagoas, né, e nas demais cidades. Três Lagoas, mínima de 28 graus e máxima de 42 nesta terça-feira. Brasilândia, tudo igual, mínima de 28, máxima de 42 também. Água clara, mínima de 27, máxima de 40 graus. E a parecida do tabuado, vamos saber como que fica por lá? Mínima de 26, máxima de 42. Paranaíba, mínima de 27, máxima de 43. Inocência, mínima de 26 e máxima de 40 graus. Gente, calor insuportável. E olha só, mesmo durante esse tempo seco, né, e a onda de calor, muita gente tem ateado fogo em terrenos baldios e lixos em quintais, viu gente? A Defesa Civil alerta sobre os riscos com a saúde. Vamos conferir um trecho de um vídeo enviado aqui para nós. E se você pode observar aqui atrás de mim, tem uma neblina aqui sobre toda a região do bairro Mais Parque, aqui, Alta Boa Vista, Europa. Infelizmente não é neblina, é fumaça. Alguém colocou fogo em algum terreno baldio durante a madrugada e nós estamos aqui com essa situação. Nós estamos nos dias mais quentes do ano, consequentemente os mais secos. E esse tipo de situação, a fumaça não se dispersa, as pessoas vão ficar respirando. Na região central da cidade também, não é possível nem ver alguns prédios devido à quantidade de fumaça que está ali. Então nós temos que tomar muito cuidado com os incêndios nessa época do ano. Se você mora perto de alguém que colocou fogo, que causou essa situação, mande para mim, o meu contato é 991-848-429, nós vamos fazer a autuação desse proprietário para que ele responda por esse crime que ele cometeu. É, gente, complicado, né? A gente sempre fala que nesse calor tem que cuidar da saúde, beber bastante água, né? Evitar a exposição ao sol neste horário, mas também os cuidados com as queimadas, gente. Isso aí, ó, na manhã de domingo, na verdade, aqui entre as lagoas, a lagoa maior devido a essa queimada estava assim, ó, bem escura, de tanta fumaça. Isso às sete horas da manhã. Imagina para respirar. Imagina pessoas que têm asma com isso e nesse calor. Então vamos aí nos conscientizar, né? Pensar no próximo e pensar em nós mesmos. Porque hoje, né, quem coloca fogo aí não tem nenhum risco de saúde. Mas pode desencadear, sim, uma saúde aí precária, né, com essas queimadas. Fernando Moraes. É isso aí, Mário Verudan. Recado tá dado, né? Vamos cuidar bastante aí do nosso ambiente, até porque é nele que a gente vive. Até porque é nele que nossos filhos e netos vão se criar, vão se procriar. A sua herança tá aqui. Então, nada mais justo do que você cuidar um pouquinho do que o nosso criador fez com tanto carinho pra gente. É ou não é? Vamos lá pra redação da CBN e da rádio CBN Campo Grande. É direto de 3 sóis para Sol Grande. Quem tá por lá é o nosso colega Gerson Vassuf. Como é que tá o calorão aí, meu querido? Calorão por aqui continua bem intenso, viu, Fernando? Agora, nesse momento aqui em Campo Grande, 35 graus. Mas a gente sabe que nesse final de semana os termômetros chegaram a 40 graus aqui na capital. E nessa segunda-feira também o calor continua. A expectativa também é que continue muito calor até quinta-feira. Então, eu tava acompanhando você e a Mari aí que nenhum ar-condicionado e nenhum ventilador tem defeito durante essa semana. Porque vai ser realmente muito calor por aqui. Indo pra notícia de hoje agora, Fernando, infelizmente uma notícia muito triste. Com essas altas temperaturas, a gente sabe, as pessoas procuram, então, cada vez mais se banhar em rios. Procurar aí se refrescar, de certa forma, com amigos, com famílias. E acabou, então, acontecendo um trágico acidente aqui em Campo Grande. Aqui na capital, bombeiros localizaram, agora no final da manhã já, o corpo que pode ser de um garoto de 14 anos que havia desaparecido na última quinta-feira, dia 21. Então, desde a semana passada, esse corpo estava desaparecido. Após saírem da escola, esse menino de 14 anos e os amigos, mais três amigos, foram, então, tomar banho no rio Ayanduizim, situado no bairro Jardim Colorado, aqui na capital. Foram lá, então, se refrescar e brincar juntos. Bom, mais detalhes não foram dados ainda sobre o caso, mas em um determinado momento, o garoto teria se afogado e desaparecido no rio. E os amigos, então, chamaram o corpo de bombeiros. A gente sabe também que a água, a situação da água também é bioturra, então, uma vez que desapareceu e se afogou, é difícil de encontrar. De acordo com o tenente-coronel do corpo de bombeiros militar, Antônio César, que nós entrevistamos nessa manhã, ontem à noite foram feitas buscas preliminares no local também, mas os bombeiros não tiveram sucesso por conta da dificuldade à noite. Então, nesta manhã, eles retornaram ao local, continuaram as buscas e conseguiram achar, então, o corpo do menino de 14 anos, que acabou, então, se afogando tragicamente aqui em Campo Grande. O tenente aproveitou também a entrevista para dar algumas dicas e também conscientizar a população, Fernando. Ele falou aí de alguns dos fatores principais de afogamento, eu vou falar um pouquinho deles para vocês, tá? Um dos fatores principais é das pessoas se decidirem, então, a se aventurar em rios que não conhecem. Então, ele disse que muitas pessoas, não só aqui em Campo Grande, mas em diversas regiões do estado, acabam tentando, então, se aventurar em rios que elas não conhecem, com a força da água que elas não conhecem. Então, ele disse que isso é um fator determinante. Outro fator também é a ingestão de bebida alcoólica. Ele disse que muitas famílias e grupos de amigos acabam fazendo ali confraternizações nas beiras dos rios e aí vão ingerindo cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica e acabam, então, entrando no rio para brincar, sem consciência disso, acabam também se afogando. Ele alerta também que muitos pais têm que tomar conta dos seus filhos, às vezes os pais têm consciência de que os filhos sabem nadar, e confiam nas crianças, confiam nos adolescentes, ah, meu filho sabe nadar, tudo bem, pode ir no rio, ou tudo bem, pode ir na piscina, mas tem que ficar de olho. Por mais que o garoto ou a criança tenha feito natação, a dinâmica do rio é totalmente diferente da dinâmica de uma piscina. É isso que o tenente acabou explicando. Então, ele disse que nesse momento de calor, onde as pessoas querem ir para os rios, se refrescar e passar um tempinho ali, por mais que saiba nadar ou não, o cuidado tem que ser redobrado. Infelizmente, o garoto de 14 anos morreu na semana passada aqui em Campo Grande, Fernando. Esse é o destaque de hoje. É um destaque triste, né? É um destaque triste, Gerson, mas é que esse destaque, que essa notícia, que essa triste notícia, sirva para os nossos amigos, que são pais, são mães, são avós, para que possam redobrar os cuidados aí. A água é muito perigosa, e a gente não sabe ali. De repente, tem uma pedra ali embaixo, a criança, no afã ali de brincar, de nadar, acaba pulando ali, de cabeça, bate a cabeça ali, isso acontece muito também. Como você bem disse, ir para um lugar onde você não conhece. Então, a mesma coisa da gente dirigir de olhos fechados. Porque nesse rio pode ter um buraco, né? Você está andando ali, tem um buraco. Já perdi minha prima, sim. Eu era muito jovem, essa minha prima com 18 anos perdeu a vida, sim. Estava ali, andando ali na beiradinha do rio, e aí, fupi, foi. E não voltou. Porque tinha um buraco ali. Então, quando você não conhece o rio, quando você não conhece a água, muita cautela, muita atenção, mesmo que você seja nadador profissional, aí piorou. E aí, de repente, o excesso de confiança faz com que você, infelizmente, aconteça isso. E aqui, Gerson, na nossa cidade, nós temos vários rios, né? Nós temos o Sucuriú, nós temos ali regiões que as pessoas já sabem que não pode, não são áreas para tomar banho, mas vão lá, infelizmente. Gerson Vassuf, obrigado pelas informações, obrigado pelo alerta para a nossa família, para a família Três Lagoense, e qualquer notícia de relevância aí da nossa cidade, de Campo Grande, da nossa querida cidade morena, pode entrar em contato com a gente. Achei aquele abraço. Este Gerson Vassuf com as informações direto de Campo Grande. Agora, vamos dar o rumo da prosa, vamos falar de promoções especiais. Ela não perde uma promoção. É o seguinte, a Mari Verdana, ela participa de pelo menos, de pelo menos uns 700 grupos de promoção. É, quando você fica sabendo de alguma coisa, você já manda um zap. Pô, Mari, tá barata em tal lugar. Pronto, ela já vai. Ela vai lá, ela sabe de tudo. Mari Verdana é com você, direto da Loja G. Dia das Crianças é na Loja G. Aqui você encontra todos os brinquedos dos sonhos do seu baixinho. Olha só. Boneca Sonho Azul Cotiplage, R$ 99,99, por apenas R$ 49,99. Tem também Dinossauro T-Rex Hunter, de R$ 89,99, por apenas R$ 49,99. Tem também boneco de contender solapa, de R$ 29,99, por apenas R$ 14,99. E não para por aí, porque ainda tem poltrona infantil azul ou rosa, de R$ 24,99, por apenas R$ 19,99 cada. E a mesa infantil azul ou rosa, por apenas R$ 39,99. Lembrando que aqui na Loja G, você leva todos os brinquedos para a criançada da família e você pode também dividir em até 12 vezes sem juros nos cartões. Loja G, a gigante do seu lar. Obrigado, Mari. A tia Mari, é você, criançada. Fala para a mamãe, fala para o papai levar você lá na Loja G. Fala que a tia Mari falou que lá na Loja G está barato. É o mês das crianças na Loja G. Setembro acabando, outubro começando. Então, bora fazer economia. Voltando de assunto, aliás, voltando, né? O assunto do calorão, até porque não tem outro assunto aqui na nossa região. Você para em qualquer lugar, você olha para a cara da pessoa, você fala assim, tá quente, né? A pessoa, rapaz, tá quente mesmo, hein? Aí você conversa com uma pessoa, depende de outra região. E aí, na tua cidade, lá é quente assim também? É, é a conversa. A gente não tem, ultimamente, a gente não tem outro assunto. A não ser o calorão que a gente está vivendo nos últimos dias aqui em Três Lagos. E tem muita gente buscando refúgio da melhor forma possível, em locais mais frescos, tomando ali o nosso bom e velho tereré. Só que isso, isso é o seguinte, o tereré, ele ameniza. Só que o que resolve, hã, é o ar-condicionado, amigo. É, é, são ar-condicionado rogar por nós. É o ventiladorzão que fica ali 24 horas ligado. É, e aí tem gente que coloca ali uma bacia de água na frente do ventilador, né? Eu até vi na rede social, Mari, uma pessoa que colocou uma mangueira de água em cima do ventilador e o ventilador fica virando assim, conforme o ventilador vira, além do ventinho, né? Vem a água da mangueira molhando ali a pessoa. Então, cada um se vira como pode. Isso tudo, seja o ventilador, seja o ar-condicionado, seja o climatizador, aumenta o consumo de energia elétrica, seja na sua casa, seja na sua empresa. E o valor final na conta pode causar surpresas. A reportagem que você acompanha agora é sobre as tarifas e dicas para economizar. A primavera chegou no sábado, 23 de setembro, com uma imensa onda de calor. E a expectativa é de que as temperaturas se mantenham em constante elevação. Esse fator pode elevar, de forma indireta, o consumo de energia elétrica nas casas e ambientes de trabalho. O reflexo é uma fatura de luz com o valor bem acima do esperado. É necessário garantir um consumo de forma consciente. Neste período de calor, já é esperado um aumento na utilização de eletrodomésticos, como ar-condicionado e ventilador, que ficam por mais tempo ligados. E isso tem um impacto, que já tem sido sentido no bolso do consumidor. A Maria Rosa é diarista e tem tentado amenizar o calor no dia a dia. Mas, para isso, teve que aumentar o consumo de energia elétrica e agora busca reduzir o impacto na conta de luz. É difícil, sabe? Só a noite, economizar a luz à noite ligada, sabe? Apagando as luzes, se eu ver alguma luz ligada, eu já desligo, sabe? Mas a geladeira, freezer, ventilador, não tem como, não tem como, sabe? Não tem como economizar nessa parte. Mas, sobre desligar a luz à noite, eu desligo todas as luzes, sabe? É o único jeito que tem, não tem como. É geladeira, é ar-condicionado, né? Ventilador, então não pode desligar, né? Nunca. Não tem como desligar, não tem como ficar sem, não tem como. Já o Matheus conta que tornou quase que obrigatório o uso do ar-condicionado diariamente para se livrar do calor. Só que esse consumo já tem pesado no bolso. Ah, assim, aumentou um pouco, né? Porque teve mais gasto, mas o ventilador teve que ficar mais ligado, você entendeu? O ar-condicionado também, a gente teve que ligar um pouco mais, né? Porque o calor está demais nessa Três Lagos. Nesse período de calor está difícil economizar energia, hein? Está calor demais. Mas temos que, agora estamos usando energia dobrada, né? Porque temos que ficar com mais ventilador ligado, ar-condicionado, os dois juntos gastam. Querendo ou não, o ar-condicionado gasta mais que ventilador, né? Aí é um gasto um pouco a mais. Neste ano, a concessionária de energia eletro reajistou em 9,06% a tarifa de energia para os consumidores residenciais. Esse valor corresponde à revisão tarifária periódica aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovada no mês de agosto. Em períodos no qual se consome uma maior quantidade de energia, a distribuidora orienta seus consumidores a como melhor aproveitar o uso de equipamentos elétricos. A analista de relacionamento personalizado da Electro, Pamela Roca, faz as seguintes recomendações. Adquirir hábitos conscientes contribui positivamente na sua conta de energia. Sempre que você for utilizar o ar-condicionado, escolha utilizar na temperatura de 23 graus. E quando o seu ambiente já estiver climatizado, desligue o ar-condicionado e escolha utilizar o ventilador. Evitar o abre e fecha da geladeira, pois o consumo da geladeira equivale a 30% da conta de energia. E no chuveiro, quanto menor a temperatura, menor o consumo de energia. Então, utilizar no modo verão, que também vai contribuir positivamente no final da sua conta de luz. Os equipamentos que menos utilizam energia são os que têm a verificação do selo Procel, que se encontra na parte externa do produto. Os aparelhos que apresentam eficiência energética nível A são os que menos consomem energia, enquanto os que apresentam o selo nível E são os mais gastadores. Geralmente, os eletrodomésticos que mais puxam energia costumam ser a geladeira, a lâmpada, o ar-condicionado, chuveiro e ventilador, por exemplo. Além de verificar os selos, outras recomendações é de deixar sempre os aparelhos limpos, como as hélices do ventilador, que podem apresentar um melhor desempenho e mais economia. Com o ar-condicionado, além de funcionarem melhor com as hélices e filtros limpos, economizam mais aqueles que contam com a tecnologia inverter. No caso da geladeira, evitar guardar alimentos quentes, fazer sempre o degelo e, na medida do possível, trocar por modelos mais novos, que economizam mais. A melhor lâmpada hoje em dia são as de LED, que têm maior durabilidade e podem economizar 80% de consumo em relação a outros modelos. Se o consumidor quiser calcular o consumo de cada aparelho e colocar na ponta do lápis, como cada um vai custar por mês, o professor de automação e elétrica, Marcos Jorgetto, orienta como deve ser feito. Todos os aparelhos têm o selo Procel, que é uma identificação na plaqueta do consumo de energia dele. E também, a gente pode observar, atrás de cada aparelho, ele tem os dados elétricos com uma potência em watts. O que você vai precisar fazer? Você vai pegar esse potência em watts, dividir por mil e verificar quantas horas para ele chegar no valor inteiro. Então, aí você vai ter uma noção. Por exemplo, se tiver um consumo de 250 watts, dividido por mil, vai dar 0,25. Para dar 1 kWh, você vai precisar de 4 horas para dar esse kWh. Então, você verifica quanto você precisa. Então, esse aparelho de 250 watts, ele vai precisar de 4 horas para atingir o consumo de 1 kWh, que é a medida mensurada na nossa conta de energia. Para este calorão, o professor também tem dicas de como refrescar o ambiente e gastar menos possível. Aproveitar os horários de manhã e deixar a própria circulação de vento do nosso ambiente refrigerar. A circulação natural, além de trazer um ar puro do ambiente, vai também deixar uma temperatura mais fresca. Posteriormente, a gente pode forçar essa ventilação, caso seja mais complicado, utilizando um ventilador. Então, você mantém o ambiente aberto e deixa o ventilador circular o ar dentro da sua casa. Posteriormente, com horários mais de pico, temperaturas mais altas que a gente tende a chegar aí com as notícias de uma onda de calor muito forte, vai ter que a melhor solução fica o ar-condicionado pelo conforto que ele te proporciona. É isso aí. O negócio é o seguinte, é usar mesmo o ar-condicionado, depois a gente dá um jeito de pagar. Gente, você trabalha para isso, né? Você merece, só se vive uma vez. Depois você faz um financiamento aí para pagar a sua conta de ar-condicionado. Exatamente. Divide, né? Vai lá no eletro. Divide, parcela, passa no cartão e dá um jeito. Minha cara, Mari, falando em calor. Calor. Vou repetir. Calor. C-A-L-O-R. Calor. Essa é a palavra-chave que vai te colocar perto do quê? Do quê? Do quê? Perto, assim, de um dia bem gostoso, numa piscina, sabe? Assim, vivendo esse calorzão debaixo da água. Vai me dizer que é num dos maiores parques aquáticos do Brasil? Sim, aqua linda é o nome. Ah, aqua linda, sua linda. Meu amigo, você já pensou você indo lá para o aqua linda, curtindo em família? É, você e aquela pessoa especial, você e a esposa, você e o esposo, o namorado, a namorada. Pronto, vamos lá para o aqua linda. Exatamente. Ou até mesmo você, mamãe e o filho, né? Dois irmãos, dois amigos. Então participe aqui com a gente, manda no nosso WhatsApp. É pelo WhatsApp esse? É pelo WhatsApp, manda WhatsApp, sapeca o dedo no WhatsApp, meu filho. 35-09-7500, coloca lá calor, escreve lá calor. Sapeca aí, minha filha. 35-09-7500, escreve lá calor e pronto. Você já está concorrendo, aí a gente vai mandar todas as instruções aí no seu WhatsApp para você concorrer. Gente, olha só que presentão do aqua linda, juntamente com o grupo RCN. Olha, já pensou? Nesse calor você merece. Se você ainda não conhece o aqua linda, olha essa grande oportunidade. Então manda mensagem no nosso WhatsApp, 350-975-00. É rapidinho. E olha, já pensou? O sorteio é hoje ainda, né? Hoje ainda. No final do programa. Não é no final do mês não, bonitão. É no final do programa. Até porque o calor é quando? É hoje, é agora. Olha, o calor urge. Então, meu amigo, se essa urgência aí de calor, de se refrescar, está nos assolando, então vamos aí dar esse presentão para você. Manda aí no WhatsApp do grupo RCN, 350-975-00. E aí você vai escrever calor, pronto, está valendo, está concorrendo. Exatamente. Olha, eu já estou com o celular aqui na mão, você pode ir mandando, a gente vai recebendo as suas mensagens. Mas você pode também participar com a gente, mandando sua fotinha. Esse final de semana rendeu, tem umas fotinhas para mostrar aqui para vocês da nossa audiência. Então manda para a gente como que foi o seu final de semana, se você está em casa, se você está na fazenda nos acompanhando, se está aí no carro. Enfim, participa aqui com a gente. 3509-7500. A Mário Verdun já foi conhecer o Acolhida, ela e São Jailton. Só falta você. Só falta você. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa. Confira. Conjunto 10 potes de plagem, R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica, 10 kg, de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimento, 5 potes quadrados San Remo, de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande, de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta, 13,5 litros, San Remo, de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco, 46,5 litros San Remo, de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juros. É a loja G, a gigante do seu lar. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A sirene tocou! A gente contou o que rolou. É porque é o seguinte, amigo. Quando a sirene toca, já bate aquela curiosidade. Né? A gente começa a se coçar. O que será que tá acontecendo? É. É com o mundo brasileiro. Então a sirene toca, a gente já vai pra rede social tentando saber o que aconteceu. Tá lá no jpnewsms, facebook.com.br jpnewsms. Tá lá no rcn67.com.br. Isso. Mas a gente traz, quem sabe, de todos os detalhes dos bastidores aqui no nosso Pulseira de Prata. E antes de eu chamar o Alfredo Neto, eu vou conversar contigo pra você se relembrar daquele assalto a uma joalheria no centro de Três Lagoas em plena luz do dia. Você se lembra? Lembra-se desse assalto? É. Inclusive, foi um assalto com requintes de crueldade. Né? Machucou o pessoal. A polícia civil concluiu a investigação e identificou os seis bandidos. Alfredo Neto, meu amigo, quero só saber de uma coisa. Esses seis aí, já tão fazendo curso de canarim? Já tão guardadim? Fala, meu querido. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. Tá, tá sim, tá curtindo o calor lá no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, aonde já estão sendo catalogados, fazendo a ficha de entrada e esperando para serem apresentados à nova moradia. Esses seis que foram presos, Fernando, foram presos hoje após um trabalho de investigação, serviço esse crucial para a coleta de provas, levantamento de dados da polícia civil, que conseguiu identificar o pessoal e conceder a eles o mandado de prisão, que foi aí benefício da justiça de Três Lagoas, após eles serem identificados como os partícipes de um assalto a uma joalheria que resultou em violência, agressão. Bom, pessoal, aí tudo gente boa, acabaram aí sendo presos e para materializar estas prisões, o delegado doutor Ricardo Cavanha do SIG conseguiu imagens, conseguiu dados, troca de mensagens para provar que esses estavam envolvidos entre si. Durante os mandados de busca e apreensão, foi pego com os mesmos aparelhos celulares que mantinham ainda mensagens da quadrilha conversando entre si, se organizando para poder fazer o assalto, como fazer, os produtos que foram subtraídos, que foram fotografados e posteriormente revendidos e ainda foi identificado dois relógios que seria da vítima e estaria com um dos autores. Ainda durante estas incursões da Polícia Civil, junto com a Polícia Penal e também a Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi identificado aqui em Três Lagoas mais dois traficantes que foram flagrados durante as ações policiais para pegar essa quadrilha. No total, Fernando, foram cumpridos quatro mandados de busca, apreensão e prisão. Dois em Campo Grande, um em Três Lagoas, um em Jales. Esses são os responsáveis pelo assalto. Agora, dois a mais acabaram aproveitando o carreto das viaturas do SIG que acabaram sendo flagrados comercializando drogas durante essa ação que resultou na prisão dessa quadrilha. Muito obrigado, muito obrigado, Alfredo Neto, mas tão guardadinho, curtindo o calorzinho lá, né? É, aquele calorzinho maravilhoso, calor humano. Estão lá, repensando os seus atos. E a gente tá muito triste, né, Alfredo? É uma tristeza que não nos cabe. Olha, sigo com o Alfredo aqui porque a polícia, na rua, fazendo rondas, é com certeza que uma hora ou outra vai dar de cara com o quê? Hã? Vai dar de cara com o bandido. E aí o bandido, o que que acontece? O bandido não consegue se segurar. Por mais... Ah, eu sou profissional. Eu sou do crime. Aqui é do gueto, bro. Não. Mais hora, menos hora, você vai dar de cara com os homens. Aí, quando você der de cara com a lei, aí vai dar ruim pra você. Aí, tudo que você já fez de errado vai cair no seu lombinho. É. Assim foi o domingo de um homem que teria tentado aproveitar o dia do sol pra passear. Pra dar um bordejo. É, pra se bronzear. Mas, ó, acabou no Chilindró. Tá fazendo cursinho de canário. A pulseira cantou e o Alfredo Neto detalha pra gente. É, Fernando. 11 da manhã, domingo, 37 graus. Força Tática estava fazendo rondas pelo bairro Parque São Carlos quando se depararam com um homem de 39 anos que estava em uma bicicleta caloidez. Esse homem já é suspeito de alguns furtos conhecidos no setor policial por prática criminosa. Os policiais resolveram abordá-lo. Como estava a calor e os policiais constataram que a bicicleta era produto de furto, resolveram convidar o rapaz para prestar um depoimento um pouco mais tranquilo na DEPAC, no ar-condicionado, aonde ele pôde conversar com o delegado e explicar aonde teria conseguido essa bicicleta. Bicicleta essa que havia sido furtada a menos de 200 metros do local. Após a identificação do cidadão e a recuperação da bicicleta, os policiais entraram em contato com a vítima que foi informada que o autor, a bicicleta furtada, haviam sido recuperados a poucos metros de distância do local do crime. Após esse flagrante, o homem de 39 anos recebeu voz de prisão e foi transferido para o presídio de Segurança Média, onde já segue durante este dia de segunda-feira. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. Já já você volta, porque daqui a pouquinho a gente tem uma notícia triste de um acontecimento da cidade de Brasilândia. Daqui a pouquinho, o Alfredo Neto volta com a gente. Agora vou chamar minha amiga Mari Verdam e tem mais uma dica de um parceiro aqui do Grupo RCN, aqui do TVC. Agora é a Van Jamelo. Isso mesmo, o Van Jamelo que está aqui com a gente, querendo te ajudar a realizar, a comprar a sua casa. A sua casa, realizar seu sonho de ter a sua casa própria, de ter aquele imóvel que você quer abrir, o seu negócio. Por que não? Ou até mesmo venda. Você que está com um imóvel aí e precisa vender, procure ela, Van Jamelo. Ela vai te ajudar em todos os trâmites de documentação, do início até o fim. Olha só o que Van Jamelo já fez, né? E nesses 20 anos aí, atendendo você aqui de Três Lagoas. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel. Eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel, virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Pense grande, sonhe alto e realize com ela. Van Jamelo, Fernando Moraes. Olha, uma menina de 6 anos, moradora da cidade de Brasilândia, acabou falecendo, acabou morrendo no Hospital Regional de Três Lagoas, após ter sido picada por um escorpião no sábado. Só que durante o atendimento médico, duas médicas teriam descoberto algo muito pior. Que essa criança teria sofrido. E isso só foi descoberto porque esse bebê morreu. Como ela morreu, as médicas foram ali fazer os exames, né? Foram atender essa criança. E essa criança estava sofrendo algo terrível. É a dor na alma. É aquela dor mais terrível que se possa imaginar que uma criança pode passar. Alfredo Neto, conta pra gente o que essa criança estava sofrendo. Explique pra gente. Fernando, é lamentável ter que relatar o que está acontecendo, o que aconteceu com essa criança. Mas, infelizmente, é um tipo de ocorrência que acontece constantemente. E muitos tentam jogar pra debaixo do tapete, esconder, achando, acreditando que ia proteger as vítimas ou que vai evitar que crimes como esse aconteçam. Pelo contrário, quanto mais se esconde, muito mais vítimas sofrem. Abuso sexual infantil. Uma criança de seis anos deu entrada no Hospital Regional de Três Lagoas no sábado, após ser picada por um escorpião na cidade de Brasilândia. Criança essa que veio trazida às pressas em estado gravíssimo. Deu entrada já inconsciente no hospital, foi necessária intervenção médica e durante o atendimento médico, segundo a profissional da saúde que atendeu esta criança, teria percebido marcas no corpo da criança semelhantes à de um abuso sexual. Inchaço nos órgãos genitais, dilaceração em um dos órgãos e rompimento do ímã, o que, segundo a médica, provaria que a criança de seis anos não teria mais virginidades, o que levantou pra ela a suspeita de abuso sexual. Atônita com a situação e com a criança já em parada cardíaca devido à gravidade do caso, a médica decidiu tentar pelo salvamento da vítima. Por quatro vezes, a criança sofreu parada cardíaca e não resistiu, foi a óbito. Ainda atônita com a situação, a médica pediu o auxílio de outra colaboradora que fez um exame paralelo e constatou, segundo essa médica, que havia, sim, indícios de abuso sexual nessa criança, que a criança teria sido sofrido penetração nos dois órgãos genitais e teria alguns hematomas na região onde teria sido violentada. Após o caso ser confirmado pelos dois exames, pelas médicas que analisaram o corpo da criança, uma promotora de justiça foi informada. Esta promotora de justiça, após tomar ciência do caso, ficar sabendo do que aconteceu, de como aconteceu e do que as médicas teriam visto, esta promotora procurou a delegacia de polícia civil aonde foi registrado um boletim de ocorrência para ser aberto um inquérito e a polícia poder investigar o caso. Boletim esse que segue em segredo de justiça e assim esperamos que haja desdobramento por parte da polícia civil para que possamos saber o ocorrido. Se os familiares foram ouvidos, a mãe, os familiares em volta dessa criança, se eles falaram alguma coisa, se consegue uma informação de um possível autor e se caso o resultado da necropsia for confirmado no caso de abuso, quem possa ser esse monstro, esta pessoa que teria cometido este ato tão monstruoso, já que uma criança de seis anos acabou sendo violentada, tão violentamente por um homem, já que os ferimentos descritos pelas médicas seriam bastante severos, praticados somente por adulto. Então é um caso que chama bastante atenção, é um caso que não pode ficar em silêncio porque geralmente muitas crianças acabam sofrendo abusos como esse em casa, por parte de familiares, vizinhos, entre outros, e por medo, por receio, às vezes até mesmo dentro de casa, por ignorância dos familiares, a criança acaba não contando e precisa ser trazido à luz para que as vítimas tomem coragem e contem para professores, para médicos, algum conhecido, alguém que sinta confiança para poder compartilhar e fazer com que a polícia consiga colocar fim a esse sofrimento dessas vítimas. Fernando. Obrigado, Fredo Neto, pelas informações. É um tipo de crime que nos embrulha o estômago. Você que é pai, você que é mãe, avô, avó, você já pensou? O que essa criança passou? Seis aninhos? Seis anos de idade? Um bebê. Não entende nada? Não faz ideia? Obrigado, Fredo Neto, já já a gente aciona novamente o Alfredo Neto, mas uma criança com seis anos não faz ideia do que é aquilo, aquilo que ela está sendo exposta. O crime mais brutal, mais covarde que se possa existir é o estupro. Mas eu acredito, eu acredito na polícia. Sabe por quê? Porque quem vai investigar são pais, são avós, tios, são mães, e com certeza esse mesmo asco que eu estou sentindo agora, esse estômago embrulhado que o senhor e a senhora estão sentindo nesse momento na sua casa, a polícia está sentindo. A polícia está sentindo, por isso segue em segredo de justiça. a polícia está de olho. E muito em breve, com uma felicidade descabida, a gente vai dar a notícia de que esse crápula ou esses crápulas estão presos e tomara que fiquem, pelo menos, pelo menos até envelhecer. Até morrer atrás das grades. Porque esse tipo de crime nem o bandido tolera, nem o bandido suporta. São pessoas que não deveriam ser chamadas de pessoas. São indivíduos, porque não são humanos. não é teoria de Sherlock Holmes, mas conversando aqui nos bastidores, o Ricardo comentou algo que, de repente, faz sentido. Quem garante que esse algoz, quem garante que esse bandido não pegou um escorpião, não teve acesso a um escorpião? Toda cidade tem, de repente, uma área onde é mais comum isso aí. De repente, ele estava praticando esse assassinato aos poucos, que era o estupro. E aí, ele foi ali e pensou, não, essa criança vai abrir o bico. E foi lá e pegou um escorpião e colocou essa criança em contato com o escorpião. Pode ser teoria da conspiração? Pode ser teoria de Sherlock Holmes? Não sei. mas faz sentido. Porque se essas médicas não fossem tão atenciosas, tão profissionais, de repente, isso poderia passar batido. Morreu? Morreu. Ah, foi picada de escorpião? Beleza. Né? Mas pode ser, pode ser que esse assassino também tenha feito isso. Pode ser que o assassino não tenha sido o escorpião. Foi o estuprador e o assassino. Mas a imprensa está aqui para isso. Para dar luz a esses casos. E abrir o seu olho, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, você que é tutor de uma criança. Esse pequeno anjo está em suas mãos para que você cuide dele. esse bebê está nas suas mãos e toda a responsabilidade é sua. Seguindo o noticiário policial, um grave acidente entre duas picapes mobilizou o corpo de bombeiros e o SAMU na noite de domingo. É no perímetro urbano da 262 em Três Lagoas. Felizmente, felizmente, Alfredo Neto, dessa vez, não tivemos vítimas fatais. É isso? Isso mesmo, Fernando. Ontem, por volta das 21 horas, uma colisão entre duas picapes na BR-262 mobilizou o corpo de bombeiros, o SAMU e a PRF. Era perímetro urbano, saída de Três Lagoas para Campo Grande, aonde uma picape que seguia de Campo Grande com destino a Três Lagoas acabou colidindo contra outra que fazia o sentido oposto. Durante o momento, foi difícil conversar com as partes porque um dos motoristas estava meio em choque ainda conversando com os policiais rodoviários federais e o outro condutor havia sido resgatado pelo SAMU. Estava consciente e orientado. Felizmente, desse acidente, não tivemos vítimas fatais. Felizmente, todos saíram apenas com ferimentos leves. Quatro vítimas foram socorridas, entre elas, três adultos e uma criança. E desse acidente, apenas o prejuízo material ficou para os proprietários das duas picapes, uma Fiat Toro e a outra uma Toyota Hilux. Um caminhão carregado de madeira acabou atingido pelos dois veículos que acabaram rodando na pista após a colisão. O caminhão teve avarias na parte lateral, pneu e também numa lateral, numa proteção lateral, mas nada que impedisse o veículo de seguir. precisou ficar na rodovia por conta do boletim de ocorrência. A pista ficou bloqueada por quase duas horas até que a PRF, o Corpo de Bombeiros, fizesse o resgate das vítimas, o registro da ocorrência e a limpeza da pista. Fernando? É, meu querido Alfredo Neto, felizmente, dessa vez, apenas dando os materiais, sem contar aqueles pequenos, pequenas... Obrigado, Alfredo Neto, já já a gente volta a se falar. Felizmente, não tivemos vítimas fatais. Logicamente, com certeza, está com aquele torcicolo desgramado, alguns pequenos machucados ali, algumas pequenas fraturas, mas está tudo tranquilo, pelo menos a vida está preservada. Mari Verdana, depois de tantas notícias terríveis, agora chegou a hora de falar de um assunto doce no nosso horário de almoço. Exatamente, Fernando, porque eu sei, eu tenho certeza que o pessoal de casa acabou de almoçar e sente aquela vontade de comer um docinho. Gente, na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp. Anota aí, você que quer comer um doce, vai visitar alguém, vai receber visita, anota o WhatsApp da Camila e já faça o seu pedido, 999325780. Você pode fazer aí os seus pedidos de doces, bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família e com seus amigos. Com Camila Congro, a Confeitaria, onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Fernando Moraes. Ai, 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 agora dá uma vontade, hein? Eita, a uma hora dessas, hum, uma sobremesa da Camila Congro Confeitaria. Vou te falar uma coisa, hein? Eu até trocava. Trocava meu almoço agora, né, por qualquer das delícias da Camila Congro Confeitaria, realmente é maravilhoso. Mas, vamos mudar o rumo da prosa? Bora? Seguinte! temos um presente, um mimo especial para a nossa audiência nessa segunda ensolarada, minha cara, Mari. Não, um presentão, um presentar. Se esse mimo aí que você está falando, nossa, eu e mais Três Lagoas inteira queria. Até eu que seu bobinho queria. Bora pra Coalinda? É, partiu a Coalinda, sua linda. Bora lá. Só mandar a hashtag calor, manda lá, escreve calor, tá bom? É só você escrever. Escreve o calor no nosso WhatsApp 3509-7500, repetindo 3509-7500, sabe, peca o dedo no zap, meu filho. Manda aí, 3509-7500, escreve lá, calor, pronto, no final do programa sorteio. Gente, é um presentão que você pode levar aí também uma pessoa. São dois ingressos, um par de ingressos, dois ingressos pra você e um de repente pra sua mãe, pro seu pai, pro seu esposo, pra sua esposa, né, Fernando? Curtir um dia, inteirinho, lá no Aqualinda. Eu queria... Não tem ninguém pra levar, não tem problema não. Leva eu. Que ó, meu nome, tô pronta, já tô pronta já. Meu nome é pronto. É só mandar calor pro nosso WhatsApp 3509-7500, escreve lá calor, e no finalzinho do programa, esse sorteio. Pois é, eu quero, falando em calor, você tá tomando muita água? É isso que eu quero saber, você tá se cuidando? Tá cuidando aí a criançada, dos idosos, porque olha, Fernando, 43 graus, viu? É, alguém sabe, nesse momento, quanto que nós temos de temperatura aqui, meu querido diretor? Dá uma olhadinha aí, no celular, no sistema, no Windows, quanto? 38. 38? 38. 38, é isso? Vou soprar os meus ouvidos. É, uma 38 com sensação térmica de bem mais de 40, né? 70, né? Não é possível, porque ali fora não tem como ficar, não. Ai, ai, eu não acolhendo agora, hein? Nossa, tomando só um suquinho. Água de coco. Água de coco. BBC, agora. Vidrobox, há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. A Verde Flora, Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova, com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a nova Verde Flora, Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Telefone é o 67-2104-1494. Venha conferir! Quinzena do cliente é na onde? É aqui na Loja G. Diversos produtos em ofertas para você levar para casa. Confira! Conjunto 10 potes de plaz de R$19,99 por apenas R$12,99 cada. Balança de cozinha eletrônica 10 quilos de R$29,99 por apenas R$19,99 cada. Conjunto de mantimentos 5 potes quadrados San Remo de R$69,99 por apenas R$49,99 cada. E não para por aí não, viu? Tem também travesseiro sensação de um mande de R$19,99 por apenas R$12,99. Lixeira pedal preta 13,5 litros San Remo de R$49,99 por apenas R$29,99. Sexto telado retangular azul claro ou branco 46,5 litros San Remo de R$74,99 por apenas R$49,99. Lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro. É a loja G a gigante do seu lar. No supermercado Bom Vizinho o atendimento é rápido e eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos preços justos e claro ofertas diárias carnes, frutas legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1 Rua Yamaguchi Canquite mil quinhentos e cinquenta e sete no São João Loja 2 Rua Coronel Cacildo Arantes oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá e Loja 3 na Avenida Filinto Miller mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Ei, você conhece o MSCAP? O MSCAP é regional por isso mais fácil de ganhar e você conhece os ganhadores O MSCAP é o único que você compra no seu bairro e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Esse você conhece Esse você confia Nesse domingo tem no primeiro e segundo sorteios dez mil em cada No terceiro uma moto Honda No Super Giro quarenta prêmios de mil reais E no quarto sorteio um Fastback MSCAP Ajude e concorra De volta com o TVC Agora Informação Prestação de serviço e prêmios Na sua segunda-feira Semana começando já com todo o gás com todo o calor É realmente uma segunda onda quente Olha, o campus de Três Lagoas realizou uma assembleia com servidores para retomar o projeto de emancipação A unidade quer ter autonomia e se tornar independente em relação à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Confira na reportagem do Emerson William Um projeto antigo que ficou por anos paralisado e que agora volta a ser discutido A emancipação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas Em reunião com servidores e técnicos administrativos e técnicos administrativos A resposta como afirma o diretório do campus foi positiva para dar prosseguimento com o processo Desde 2014 a universidade tem tentado avançar com o pedido ao governo federal o que ainda não aconteceu Uma assembleia geral foi realizada na última quinta-feira dia 21 de setembro De acordo com a diretora da unidade Larissa Barcelos A retomada do projeto foi o que encabeçou o plano de campanha das eleições do campus E agora chegou a hora de dar prosseguimento Quando nós pensamos em uma terceira universidade no estado de Mato Grosso do Sul isso vai além dos muros das nossas unidades da unidade 1 e da unidade 2 Então a emancipação é importante para o fortalecimento da política de educação superior do estado de Mato Grosso do Sul É importante para Três Lagoas do ponto de vista econômico, social e cultural Então a gente fortalece com uma nova universidade Três Lagoas e região E para o campus de Três Lagoas ou para essa nova universidade vamos assim colocar a gente acaba tendo autonomia orçamentária Então o recurso vem direto do Ministério da Educação para essa nova instituição bem como autonomia pedagógica para a criação de novos cursos organização dos nossos setores e assim por diante Servidores e técnicos que irão participar da Comissão de Emancipação vão se dividir em comissões para avaliar a estrutura do campus o corpo docente os recursos orçamentários e debater com políticos das esferas estaduais e federais além de universidades da região que podem se juntar ao projeto A intenção é fazer com que seja atendida todas as demandas necessárias para a manutenção da instituição Os próximos passos do processo de emancipação envolvem conversa com os alunos com a comunidade trezagoense até chegar ao governo federal A prioridade é trazer cursos nas áreas de indústrias florestais na saúde e fortalecer as licenciaturas A administração central da UFMS em Campo Grande tem dado sinal verde para o movimento como aponta a diretora da UFMS Bom, acho que é importante frisar que nós somos UFMS então o campus de Três Lagoas é UFMS o campus de Três Lagoas tem muito orgulho de ser UFMS e nós trabalhamos com uma parceria muito boa com a gestão central então essa parceria que nós temos e esse companheirismo de trabalho traz inclusive para a gestão central o conforto de apoiar o projeto se for desejo da unidade então hoje nós trabalhamos de uma maneira muito parceira muito alinhada e o que a gestão central pontua é que se for um projeto que é desejo da unidade de Três Lagoas nós temos todo o respaldo que será necessário para que esse sonho se torne realidade Durante a solenidade de posse da nova diretoria da UFMS de Três Lagoas que ocorreu em 27 de junho deste ano o reitor da universidade Marcelo Turini já havia sinalizado o apoio para que o campus retomasse as tratativas de emancipação aqui no plano de trabalho da diretora junto com a comunidade tem um grande projeto que é ter mais uma universidade federal em Mato Grosso do Sul hoje nós temos duas universidades federais a UFMS e a Federal da Grande Dourados a gente gostaria que esse campus há uma intenção da comunidade aqui de Três Lagoas que esse campus de Três Lagoas se tornasse uma nova universidade federal em Mato Grosso do Sul então tem que trabalhar o que eu falei hoje para eles destaquei é que a comunidade aqui tem que se alinhar fazer um grande projeto e a gente poder buscar a classe política para poder aprovar isso no governo federal ou seja é mais uma instituição federal mais uma administração junto a buscar recursos e poder priorizar a educação superior em Mato Grosso do Sul atualmente a UFMS de Três Lagoas tem mais de 3 mil alunos matriculados a ideia é que a nova universidade consiga ofertar mais serviços para Três Lagoas e se expandir para o interior do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo de onde vem muitos estudantes que estão matriculados no campus o Edeildo é um dos servidores que integram a comissão para ele a emancipação irá ajudar tanto na gestão do orçamento quanto em melhorias para a comunidade acadêmica e ele assim como demais servidores estão prontos para contribuir com a proposta e os servidores que nós temos eles cada um vai contribuir com aquilo que ele possui no seu conhecimento então nós temos servidores na área de informática audiovisual pessoal dos laboratórios e cada um vai contribuir apresentando as suas demandas as suas ideias para que esse projeto possa atender as nossas necessidades atuais e prevendo também o crescimento para os próximos 5 10 anos então assim cada um vai contribuir com aquilo que tem da sua área de conhecimento o projeto ainda deve passar por uma atualização que deve ficar pronta até o final do ano a partir daí o diretório do campus pretende se reunir com o Ministério da Educação para formalizar o pedido que ainda não tem prazo de ser atendido por enquanto a comunidade acadêmica aguarda esse grande passo que há anos tem sido esperado olha moradores do bairro Jardim Alvorada comemoram a pavimentação e obras de drenagem na avenida Jari Mercante em Três Lagoas notícia boa para comemorar Há anos moradores da avenida Jari Mercante em Três Lagoas aguardam pela pavimentação da avenida os moradores sempre sofreram com alagamentos e com o problema da poeira depois de anos de espera em março deste ano as obras foram iniciadas depois da macro drenagem a avenida começa a receber a pavimentação asfáltica a dona Fátima parecida a Barbosa mora na avenida Jari Mercante há mais de 40 anos e fala como recebe essas obras nossa é uma felicidade imensa porque é o que eu mais desejava principalmente minha casa que na época da chuva da enchente entra água até no fundo dentro das pés é muito importante mas eu queria muito mesmo estou muito feliz mesmo com essa obra a senhora esperava que um dia essa obra se tornasse realidade ou não? olha a gente tem hora que você até desanima porque entra o prefeito sai prefeito promete não sai mas agora graças a Deus o anjo cumpriu essa meta e a senhora já passou muito sufoco aqui? demais tanto na poeira quando é época de poeira aqui é insuportável muito grande a poeira mesmo e quando é a época da chuva enche a casa de água é bem sofrido as obras na avenida Jari Mercante também prevê um canteiro central com árvores e uma ciclovia a dona Fátima diz que não vê a hora desta obra estar concluída vejo a hora para me ver eu olho aqui na frente parece que eu estou sonhando ver essa avenida pronta eu imagino deve ficar muito bonita segundo o Anjo Guerreiro diz que vai ser a avenida da cidade eu espero dona Edília Pereira da Silva mora há mais de 20 anos no bairro e diz que um dia acreditava que essa obra se tornasse uma realidade sim com certeza sempre tive fé era muito quando chovia enchia tudo de água muito alagamento agora a gente espera que não encha mais e a poeira também vai resolver o problema e a poeira vai resolver as obras de macro drenagem na avenida Jari Mercante foram orçadas em mais de 30 milhões de reais e são executadas através de uma parceria entre o município e o governo do estado segundo a prefeitura se as chuvas não atrapalharem as obras devem ser concluídas no final deste semestre é meu amigo minha amiga tá calor aí mas tá muito calor né pensa no calor então vamos fazer o seguinte vamos mandar aí a palavra calor no nosso whatsapp tá muito quente tá quente demais vamos refrescar esse calor aí escreve aí calor e manda no whatsapp sapeca o dedo no zap meu filho 35097500 35097500 pra concorrer a um par de ingressos pro aqualinda é daqui a pouquinho no final do programa par de ingressos para o aqualinda você vai pra aqualinda por nossa conta é você quer então manda aí no whatsapp 35097500 a palavra chave calor combinado daqui a pouquinho tem sorteio agora vamos falar sobre os ministros do supremo tribunal federal é o nunes marques e o ministro do superior tribunal de justiça ricardo vilas boas cueva que estiveram aqui em três lagoas na última sexta-feira eles ministraram uma palestra sobre o direito do agronegócio e os temas atuais tema muito pertinente a nossa região né o evento foi promovido pela oab acompanha a reportagem da ana cristina santo sobre o assunto o evento aconteceu no auditório da universidade federal de mato grosso do sul a ufms campos de três lagoas e foi organizado pela ordem dos advogados do brasil seccional mato grosso do sul pela escola superior de advocacia e pela comissão nacional de assuntos agrários e agronegócio o auditório ficou lotado de advogados acadêmicos de direito entre outros representantes da sociedade e várias autoridades do município e do estado com o tema direito do agronegócio e temas atuais o ministro do supremo tribunal federal STF Nunes Marques falou da importância da segurança jurídica para o setor do agronegócio o objetivo primordial da segurança jurídica nas relações contratuais e na interpretação das normas é evitar que haja incertezas na solução de eventual conflito ou até mesmo impedir esses conflitos portanto para que as pessoas e o empresariado se sintam seguros é preciso que as leis sejam claras o bastante para que os próprios termos e acordos contratuais não estejam sujeitos a interpretações que possam lhe retirar a segurança entretanto não basta a existência de leis claras e precisas é necessário também que a jurisprudência dos tribunais não seja vacilante quanto a interpretação das normas jurídicas aplicáveis a essa relação de nada adianta a existência de leis claras e contratos bem escritos se a jurisprudência dos tribunais e decisões judiciais não fornecem aos contratantes a mesma segurança a segurança jurídica e a proteção da confiança melhoram a gestão e diminuem as chances de perdas garantindo o desenvolvimento do país é possível portanto afirmar que o desenvolvimento econômico está diretamente relacionado à solidez das instituições e à confiança nas leis e na interpretação que delas fazem as instituições judiciais o ministro do Superior Tribunal de Justiça Ricardo Vilas Boas Cueva também discorreu sobre assuntos relacionados ao direito do agronegócio entre eles as cláusulas de indenizações dos contratos futuros de grãos o importante e que tem tido já algumas decisões pioneiras nos tribunais embora no STJ até agora não haja nenhuma decisão a respeito mas com razão para me sentir confortável para falar sobre isso todos sabem que os riscos da atividade agrícola são imprevisíveis incluem intempéries climáticas biológicas pragas além de eventos políticos como agora vivenciamos há quase dois anos a guerra na Ucrânia ou a pressão europeia contra os organismos geneticamente modificados transgênicos bem como a pressão europeia para reduzir o desmatamento e combater ou retardar a mudança climática O presidente da OAB de Mato Grosso do Sul Bito Pereira falou da importância do assunto em debate Debater o agronegócio é debater algo que é vital para a economia brasileira e isso tem reflexos no mundo jurídico então nada melhor que fazer isso dentro do ambiente acadêmico com a faculdade com a universidade com os profissionais da advocacia e com duas autoridades que tem muita expertise na área Bito Pereira destacou o trabalho que a OAB tem realizado em todo o estado como este que aconteceu em Três Lagoas com a presença dos ministros do STF e do STJ OAB de Mato Grosso do Sul tem se esforçado para estar presente em todo o estado é por isso que nós fizemos questão de trazer dois ministros de tribunais superiores da Suprema Corte para Três Lagoas porque esse ano a subsessão de Três Lagoas completa 50 anos então nós temos buscado atender a advocacia nas suas pautas mais relevantes que são a defesa das prerrogativas a defesa de honorários advocatícios e fazendo isso não só na capital não só em Campo Grande porque quem preside o OAB tem que presidir para todo o estado eu já estive aqui ano passado em Três Lagoas inclusive estive com vocês falando da nossa caravana de prerrogativas e agora estamos aqui num debate de alto nível de um tema relevante e temos feito isso em todas as subsessões de modo a levar para a advocacia em todas as localidades de Mato Grosso do Sul os serviços que o OAB pode disponibilizar para a nossa classe O presidente da Comissão Nacional de Agronegócio do Conselho Federal da OAB Augusto Coelho destacou a importância de se debater o tema em discussão Isso é um diálogo com os profissionais a Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio do Conselho Federal da OAB ela discute os temas jurídicos relacionados ao agronegócio e é muito importante você ir para centros onde o agronegócio é pungente como é o caso aqui de Três Lagoas você debater com os operadores de direito aqui locais todas as questões jurídicas relacionadas ao agronegócio isso é muito importante para o aprimoramento esse diálogo você também sentir os problemas locais e as questões jurídicas porque há muitas questões polêmicas então isso é muito relevante Augusto Coelho destacou alguns pontos polêmicos das leis que tratam sobre o direito do agronegócio hoje você tem desde uma série de leis que foram aprovadas como a lei do agro a lei do agro 2 que criou novos institutos jurídicos títulos do agronegócio também que você tem hoje mais de 400 bilhões de reais investidos em títulos do agronegócio de pessoas físicas basicamente no Brasil quase 2 milhões de investidores e uma série de alterações que foram feitas muito recentemente em toda a legislação e agora mais leis que estão sendo projetos de leis que estão sendo discutidos no Congresso Nacional a reforma tributária o impacto disso no agronegócio então tudo isso é muito relevante que muda o nosso dia a dia e toda a nossa sociedade o advogado sul-matogrossense Mansur Elias Carmocho conselheiro federal da OAB também esteve presente no evento e falou desse projeto que a OAB de Mato Grosso do Sul tem realizado esse é um projeto de interiorização da OAB Mato Grosso do Sul junto com a ESA Nacional nós temos aqui o doutor Gustavo Gotardi que é o diretor regional da Escola Superior da Advocacia e nós pensamos num evento de grande monta trazendo um tema que está em voga em debate agora nacionalmente que é essa agora esse arcabouço fiscal que está sendo elaborado pelo governo e nada melhor do que isso do que discutir os tributos sobre o agronegócio numa região onde você tem uma grande concentração de indústrias que estão ligadas ao agronegócio que é a indústria de celulose papel e também a parte de soja milho e toda aquela toda aquela dimensão de produtos que vem são do agronegócio então nós decidimos realizar esse evento aqui em Três Lagoas para prestigiar também o interior e trazer esse debate que está tão em voga hoje Massura Elias destacou o novo arcabouço fiscal e a importância de não sobretaxar os produtos do agronegócio se tem uma atenção voltada principalmente para o agronegócio que é hoje o segmento que alavanca a economia brasileira então nós não podemos de forma alguma desprestigiar ou descurar de fazer uma tributação que seja equânime que seja equilibrada para que não traga prejuízos para a sociedade porque quando você tem um arcabouço fiscal que está em consonância com o segmento agropecuário principalmente que nós sobrevivemos da exportação de gado de frango de peixe de todos esses produtos então nós temos que ter um equilíbrio fiscal para esse segmento é por conta disso que nós estamos aqui discutindo para que não haja nenhum tipo de sobretaxação em cima desses produtos que pode prejudicar a própria sociedade brasileira não é só a exportação mas prejudica o próprio Brasil a economia os trabalhadores todos aqueles que estão ligados ao segmento o advogado Gustavo Gotardi que é conselheiro estadual e coordenador da escola superior de advocacia ESA nacional no centro-oeste destacou esse evento histórico para a OAB de Mato Grosso do Sul O evento realmente é histórico ele marca um momento muito importante para a história da nossa cidade dois ministros das mais altas cortes de justiça do nosso país ministro Ricardo Vilas Boscoevo do STJ ministro Nunes Marques do Supremo trazendo as visões tão importantes para nós só nós sabemos o quão importante sabemos o pensamento dos ministros do Supremo Tribunal do STJ então nós termos eles aqui passando esse pensamento passando essa visão que conduz as nossas vidas isso é muito importante para nós isso é histórico isso é inédito então é o momento de Tres Lagos aproveitar e ter um agradecimento eterno pelo Mansur pelo Bito e principalmente pelo Antônio Augusto Coelho que é o presidente da Comissão Nacional do Agro que propiciou tudo isso para nós através do seu prestígio conseguiu reunir esses dois ministros aqui conosco para o presidente da subseção de Três Lagoas Tiago Vinícius o evento marca os 50 anos da OAB de Três Lagoas um evento extremamente relevante para a nossa cidade para a comunidade jurídica de Três Lagoas recebendo aqui nesse dia tão especial no cinquentenário da nossa subseção ministro Ricardo Vilas Boscoeva do Superior Tribunal de Justiça e o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal esperamos aí bons ensinamentos de dois magistrados das cortes superiores que saíram da advocacia de listas sextuplas do quinto constitucional e a comunidade jurídica de Três Lagoas está feliz e prestigiada com esse evento Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru dois cinco quatro três Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue e faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete vidro box há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande ei você conhece o MSCAP? o MSCAP é regional por isso mais fácil de ganhar e você conhece os ganhadores o MSCAP é o único que você compra no seu bairro e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande esse você conhece esse você confia nesse domingo tem no primeiro e segundo sorteios dez mil em cada no terceiro uma moto Honda no Super Giro quarenta prêmios de mil reais e no quarto sorteio um Fastback MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade estamos de volta com o TVC agora e eu quero te perguntar você já mandou mensagem lá no nosso WhatsApp? já mandou a palavra chave calor? pois é tem um par de ingressos do Aqualinda para você que será sorteado hoje ainda daqui a pouquinho no final do TVC agora então não perde tempo já manda lá calor para o 3509-7500 3509-7500 boa sorte já pensou concorrer aí ganhar um par de ingressos? vai você e uma pessoa que você gosta? participa não perde tempo não está calor e está propício e perfeito para você ir lá conhecer o Aqualinda gente no domingo no último domingo foi a segunda corrida do papeleiro apesar do calorão o público compareceu e fez bonito acompanhe esporte e saúde é qualidade de vida e a TVC está aqui na segunda corrida do papeleiro eu só estou correndo as contas dos boletos cobrador bora a segunda corrida do papeleiro foi uma festa do atletismo da saúde e da qualidade de vida atletas amadores e profissionais de todas as idades e cidades da região prestigiaram o evento mas para que o evento fosse um sucesso foi necessário muito trabalho e organização para a realização do evento como conta Júlio Miranda diretor do City Trail Júlio faltam poucos instantes a emoção do evento produzido todo mundo ali já preparado para a largada já estou até arrepiado olha só já teve o aquecimento está um evento muito bonito é bom ver depois de tanto trabalho ver um evento tão bonito e a galera já louca para correr Bruno Magalhães é consultor de RH da Suzano e fala sobre a importância do evento em homenagem ao dia do papeleiro é uma satisfação imensa a Suzano tem um programa faz bem é um programa que promove a qualidade de vida e a prática de esporte ela é fundamental para a gente ter uma boa qualidade de vida então parabenizar os papeleiros o Almir e toda a diretoria pelo evento a empresária Marcia Carli também foi uma das patrocinadoras e expositores do evento e nos conta da importância da escolha de roupas adequadas específicas para os exercícios físicos fundamental não tem como a pele suportar num calor de três lagoas uma roupa que não seja adequada uma roupa realmente fitness a corrida ela exige um dry fit um tecido que dê uma respiração para a pele porque senão você ocasiona outros problemas a pele não suporta ela não respira ela asce ela queima não não pode o empresário Clodoaldo da Clodoaldo Veículos além de patrocinar o evento também foi um dos competidores pessoal mega evento show de bola acabei a prova agora um sucesso mais um ano e a gente presente as lojas Clodoaldo Veículos no evento mas o melhor de tudo isso é a saúde aumentou o número de inscritos de participantes a galera está se cuidando e é isso aí o conselho que eu dou para você bora se mexer que ainda dá tempo venha correr com a gente obrigado e o primeiro lugar dos cinco quilômetros foi para o atleta Marcos Hidalgo que veio de Mirandópolis para concorrer e conta o peso que essa medalha traz do primeiro lugar da prova dos cinco quilômetros representa demais representa incentivo ao esporte tanto não só aqui como na minha cidade também que a gente está começando um trabalho lá de assessoria de corrida você é de onde? de Mirandópolis estado de São Paulo apesar que hoje o calorzinho deu uma judiada mas a gente fez presença aqui para apoiar também a cidade o sindicato também que a gente gosta de evento a gente precisa de evento tem que valorizar quem procura atividade física e quem subiu no pódio no primeiro lugar dos dez quilômetros foi o atleta três-lagoense Mazola e nós estávamos lá na linha de chegada para comemorar junto com ele Wilson Bolt da nossa região seu nome bom dia a todos é isso aí galera 35,49,90 36 vamos hidratando aí primeiro lugar dos dez quilômetros acabou de chegar está aqui se hidratando esse som abrasador 35 pontos alguma coisa você é daqui mesmo? sou daqui de Três Lagos para quem me conhece sou Mazola quem não me conhece é Lucimar mas é Lucimar Mazola e é isso daí é muito prazeroso hoje se eu me dediquei o máximo aqui é porque a gente sabe de tudo o que envolve o evento e isso é para incentivar toda essa galera você olha aqui eu vejo minha esposa o tipo de muita emoção para mim aí eu olho ali eu vejo seu Messias também o veinho que está vindo nos dez ali seu Messias aqui ó vem cá seu Messias vem cá seu Messias eu não tenho como eu não tenho como eu falar não tem como falar da corrida sem falar dessas pessoas porque quando eu iniciei são pessoas que a gente tem referência mas é parabenizar a todos que estão participando do evento e vocês também que vem dar essa importância para o evento isso aqui não é só a gente se dedica corre o risco de passar mal mas tem todo um aparato médico mas é qualidade de vida gente eu acho que pior eu passo nos meus treinos aqui é eu falo que domingo é dia de diversão é onde eu me divirto que maravilha parabéns Mazola obrigado e é o seguinte como que o senhor se sente em ouvir essas palavras do Mazola em primeiro lugar hoje aqui olha para mim é um orgulho esses meninos tá nesse aonde eles chegaram porque eu estou fazendo 73 anos quando eu comecei correr eles ainda não corria hoje está todos correndo fazendo bons resultados trazendo troféu para Três Lagoas e isso aí que a gente se orgulha eu me orgulho pela minha saúde que eu com 73 anos estou correndo o atleta Luiz Lucas do Piauí nos conta como surgiu a sua paixão pela corrida eu sempre eu assistia maratona lá no Piauí tipo assim a partir dos anos 94 95 foi quando colocou energia lá aí eu ficava vendo os caras correr lá aquele tanto de quilometragem eu achei que era impossível aí depois eu saí no mundo passei em São Paulo aí comecei a correr lá devagarzinho aí vinha para Três Lagoas aí não corria não ficava de boa fiquei parado aí saí da firma fiquei por aqui aí comecei a caminhar devagarzinho e depois fui começando a trotar e fui conhecendo a galera daí pronto animei aí eu comecei a correr comecei a correr aí 500, 600 metros depois queria aumentar fazer 5, 10 consegui correr até 30 direto sem parar mas eu tipo assim hoje tinha uma coisa que eu me arrependo é do que eu não fiz tipo assim na parte do esporte porque até que começou a acontecer eu sofri para bastante e eu acho que não fosse das corridas do esporte não sei se alguma atividade eu tinha sofrido bem mais creio eu e daí sem contar a ajuda não vou citar o nome mas o pessoal das corridas aí nossa senhora me ajudou demais E aí a mensagem que você deixa para a nossa audiência que de repente tem alguma desculpa ali para não correr para não cuidar da saúde de repente o sedentarismo que a gente sempre tem uma desculpa para cada coisa qual que é o recado que você deixa para a nossa audiência Ah cara eu sou ruim para falar então vou tentar acho que tipo assim tem que gostar né às vezes a pessoa pode não gostar de fazer uma caminhada uma corrida mas faz uma academia faz hoje tem bastante academia aqui crossfit o pessoal faz tudo mas galera vamos tirar um tempinho aí eu acho que uns 30 minutos umas 3 vezes por semana e vai na lagoa no quarto dependendo de você morar faz uma atividade porque só faz bem para a saúde você só correr a gente do bem cara só a gente do bem prova finalizada o que fica é a sensação de dever cumprido e mais uma homenagem ao papeleiro realizada como destaca o presidente do Cititrel Almir Morgão a gente é muito legal muito bom nossa ficou muito excelente todo mundo está de parabéns quem organizou quem ajudou e os corredores também porque com esse calor não foi fácil eles completarem não mas a gente está muito satisfeito e se Deus quiser no próximo ano vamos fazer a terceira corrida sem dúvidas e uma data muito importante né sim a gente está desenvolvendo por causa do dia 20 de setembro que era o dia do papeleiro né então a gente como o dia 20 caiu o dia de semana então a gente postergou para o dia 24 que é hoje e seu nome parabéns a todos os papeleiros parabéns para todos os papeleiros obrigado também por você estar fazendo essa cobertura com a gente e parabéns para todo mundo né graças a Deus deu tudo certo e próximo ano estaremos juntos de novo parabéns para o evento parabéns para o evento sucesso obrigado parabéns né parabéns ao papeleiro a todos os papeleiros aqui da nossa região capital mundial da celulose capital mundial do papel então os parabéns e parabéns também porque teve muita gente lá Mara que ó pá pá verdade deu um tapa em nossas caras nossa na minha então misericórdia o Piauí é um deles né e assim muita gente lá olha o pessoal lá acima de 60 anos competindo lá é correndo que nem menino então ou seja é possível sim ter qualidade de vida ter saúde é desde que você pratique esportes aí basta querer né basta querer tem que querer dá tempo da gente interagir tem fotinhas dá tempo diretor fotinhos tem fotos dá tempo dá tempo vamos lá não falando que não é sinal que sim né como é que é quem que ela consente exato olha aí o final de semana com essa turminha que assistia a Mari que assistiu o tio Fernando e o tio Israel também deixa eu pegar um uma janelinha é uma porteirinha aqui né porteirinho é a Ana Flávia a Ana Alice aqui comigo nessa fotinha estava lá no shopping de Translagoas e elas já vieram já me abraçaram a mamãe Carol também estava lá então ó um beijo pra vocês obrigada pelo carinho e pela audiência viu beijo no coração mais uma fotinha temos mais fotos temos essa foi o Lopes que mandou ele está ligadinho lá na nossa programação todos os dias e ele mandou essa fotinha minha e Lopes não fiquei muito bonita aqui não viu mas muito obrigada né tipo mas muito obrigada pelo carinho muito obrigada aí pela audiência do TVC agora um abraço na sua esposa também próxima foto olha essa foto aqui eu recebi ela na sexta-feira olha que gracinha é da Maria quem me mandou foi a mamãe Ana Lu a minha amiga né Ana Lu e aí a Maria me viu pela primeira vez na televisão e ficou encantada e depois eu pedi uma fotinha dela pra gente mostrar aqui que é a próxima foto Ana Lu dá um beijo na Maria por mim Maria muito obrigada pelo seu carinho deixa eu aproveitar essa foto aqui pra convidar você meu amigo minha amiga pra mandar sua foto também presta atenção nós vemos aqui a nossa audiência assistindo a televisão e na televisão uma foto né então é quase que a sequência da sequência foto da foto então você que tá assistindo aí agora nesse momento faz uma foto da foto da foto da foto da foto também tem um recadinho em casa é uma graça é uma graça os pequenos ali na frente da televisão assistindo acompanhando a nossa programação então bate uma foto agora coloca ele a molecadinha pra assistir a televisão e bate uma foto é uma foto sua uma selfie sua é a foto da foto da foto da foto da foto exatamente um beijo pra vocês que estão aqui olha aí olha aí Maria aproveitando esse calor maravilhosa fofura da tia Mari um beijo minha linda obrigada pelo carinho de toda a sua família é isso aí tem seu Messias também estava lá na corrida do papeleiro na segunda corrida seu Messias falou assim olha eu assisto você todos os dias eu e minha esposa então um abraço pro senhor e pra sua esposa também muito obrigado o senhor é um exemplo do atletismo aqui pra Três Lagoas na verdade pro mundo inteiro é isso aí o próprio Mazola falou que ele se inspira no seu Messias então um abraço muito obrigada pelo carinho é muito bom quando a gente sai vai nos eventos vai nos lugares as pessoas conhecem a gente pelo nosso trabalho então fico muito feliz muito obrigada é muito legal muito legal inclusive dias atrás eu fui ali na conveniência aí o cara chapada oi Isael oi Isael oi Isael oi Isael a gente acena bom bom firme tranquilo TBC agora ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande ei você conhece o MSCAP o MSCAP é regional por isso mais fácil de ganhar e você conhece os ganhadores o MSCAP é o único que você compra no seu bairro e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande esse você conhece esse você confia nesse domingo tem no primeiro e segundo sorteios 10 mil em cada no terceiro uma moto ronda no super giro 40 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um Fastback MSCAP ajude e concorra eu procurei a Vanja pra gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel pra locação pra aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio pra clínica o primeiro símbolo o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box pra banheiro espelhos e muito mais rua joão carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério e aí como estão as contas eu não tô aguentando pagar meu boleto tá de boa tudo em dia eu tô cheio de contas pagar meu boleto o grupo é ICN vai pagar os seus boletos serão sorteios de cem duzentos trezentos quinhentos reais todo dia tem sorteio pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual grupo RCN paga meu boleto atenção para as empresas parceiras posto para ti RKM máquinas Cassiplast Pizzaria da Mama RWR Multimarcas Espaço VIP Óticas Elite Quitutes da Tene Marquinhos Autocenter Telas Concórdia Panorama Materiais de Construção Comunhão Salgados Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM e TVCHD Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida E o RKM Juntos A gente faz a diferença TVC Agora De volta com o TVC Agora Momentos finais do nosso programa dessa segunda-feira que voou Foi rápido, né? Voou Nossa Passou assim, ó E agora? Não só ia falar que a gente tá aqui na segunda daqui a pouco a gente tá lá na sexta Pois é, o tempo voa, né? Daqui a pouco já estamos em 2024 porque assim, deu setembro, o ano acaba É verdade Então, é um pulinho pra 2024 Agora nós temos o sorteio Tá na hora É a promoção Partiu a qualinda, sua linda É, vamos lá Você que mandou mensagem Lá no 3509-7500 Colocou a palavra Colocou a palavra-chave Calor Agora teremos o sorteio Olha, essa palavra-chave é bem fácil, né? Porque assim, igual você falou, não tem como Tô parada aqui Nossa, mas tá quente, né? Mas que calor, né? Minha do céu Tô dormindo de noite É uma palavra-chave assim muito Tô tendo que acordar pra tomar banho à noite Tô dormindo com a toalha molhada em cima do corpo Com o ventilador ligado Com o ventilador ligado É, tá tudo Não tem outro assunto Sim Então é calor pra lá, calor pra cá Então você que mandou a palavra-chave agora tem o sorteio Cruza os dedos Boa sorte Vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda Que vai conhecer o Aqualinda Ou de repente já conhece, né? E vai voltar Exatamente Vai, que rufem os tambores Atenção Quem tá faturando o par de ingressos pra Aqualinda é Thalia Rodrigues Final do telefone 19 e 12 Thalia, parabéns Espero que você aproveite por mim Se você não tiver ninguém pra levar Chama eu Chama nós Chama nós Fica à vontade Fica à vontade Obrigada por participar Obrigada também ao Aqualinda Parceraço nosso aí Desde sempre E agora ainda nesse calor Então um abraço pra vocês Ainda mais Ainda mais Mário Feiro da Ponto Final É mais uma edição do TBC Agora a gente agradece o seu carinho A sua audiência A sua sintonia Deixa eu aproveitar E já agradecer também Ao Ivaí Ao PH Ao Ricardinho Kelly Martins E também O nosso querido colega Alfredo Neto Direto das Ruas E também Ao Gibinha Pelo auxílio técnico A Mari Verdã É pela Por dividir o espaço aqui Estive durante as férias Do Israel Espíndola Aqui Tentando substituir O nosso A nossa cabeça pensante Nosso bonecão de Olinda Que tá feliz da vida Duplamente João no colo Título Mais uma Mais uma estrelinha na camisa São Paulo Campeão Então amanhã De volta O nosso querido colega Zé Espíndola A gente se fala A qualquer momento Aqui pelo Grupo RCN Nas rádios do Grupo RCN Aqui na Estava demorando Eu tenho que confessar Quem me segue Eu ontem até postei Nas minhas redes sociais Eu sou corintiana Mas ontem torci pro São Paulo Parabéns a toda a torcida E São Paulina Isso aí Parabéns A nação soberana A nação São Paulina E a gente agradece a você Deixando sempre Uma mensagem A última gente No final Do nosso programa Quero só ver a de hoje Dessa segunda-feira calorosa Atenção A mensagem pra hoje é a seguinte O final de semana Deveria levar multa Por excesso de velocidade Tchau Obrigado Tchau gente Apoio lojas de A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Van Janelo Aqui os seus sonhos Ganha um novo lar Mundo das Tintas O nome forte em tintas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade O TBC Agora E aí Tchau